Bom dia pessoal, diretamente aqui de Penha, nós estamos na Praia Vermelha, é uma praia curta, mas nós vamos conhecer aqui um pedacinho, o mar azul, o verde esmeralda, nós estamos aqui na Praia Vermelha, Penha, litoral norte catarinense, essa aqui é uma praia pra você que não gosta de muita gente, quer ficar mais sozinho, de boa, é esse estilo de praia. Lá ao fundo, essa cidade ao fundo se chama Balneário Camboriú. Vamos conhecer uma outra praia agora, vamos comigo. Bom dia meus amados, uma outra praia para você conhecer aqui em Penha é a Praia Grande, olha que linda, e aqui em cima desse cerro fica a ponta do Vigia, então você tem uma vista maravilhosa lá de cima, todo o litoral, de uma boa parte do litoral catarinense. E aí o mar, aqui a outra parte da Praia Grande, muito lindo essa região aqui, o litoral norte catarinense. Um ponto turístico que nós temos aqui em Penha, queridos, é o Morro do Vigia, que é onde você consegue avistar a cidade de Penha ao fundo e todo o mar. essa aqui é a ponta do Vigia, ali é o Mirante, qual a gente vai avistar o outro lado. aqui você consegue avistar a Praia Grande. aí você se pergunta por que que tem o nome de ponta do Vigia, que é aqui onde os pescadores avistavam as baleias e saiam para pescar no alto mar. porque hoje a gente não deu a sorte de pegar uma baleia saindo para respirar no mar. visão muito linda daqui de cima. isso aqui é um outro ponto turístico, ponta do Vigia. boa tarde pessoal, uma outra praia para gente conhecer aqui em Penha é a Praia da Saudade. dá uma olhadinha aí, isso aqui é a Orla da Praia da Saudade, a gente vai conhecer aqui um pedacinho da Praia da Saudade. tem umas pedras, lá tem uma ilha, a cidade de Penha tem de 19 a 20 praias para você conhecer, e a gente está conhecendo algumas no dia de hoje. e essa aqui é a Praia da Saudade. a água está fria. Aquele cantinho ali já é uma outra praia, a Praia da Lola, que eles falam. podem ver aquelas pedras. e essa aqui é a Praia da Saudade. lá adiante, entre aqueles prédios, é o Balneário Pissarras, do lado de Penha, litoral norte catarinense. vamos para a próxima. aí, meus amados. aqui, monta meu dedo, é a Praia da Saudade, tem até esse ponto aqui mais ou menos. aí daqui pra cá, é a Praia da Lola, que eles falam. um pedacinho, um pedacinho aqui, onde tem essas pedras aqui. o pessoal sobe aqui, o pessoal sobe aqui nelas pra avistar o mar. a gente vai subir, tem algumas aqui pra ver. uma aventura. uma aventura. uma aventura. algumas estadas e aí, você vai comigo aí, conhecendo. um pedacinho. Da Praia da Lola. Tem toda essa vista aqui Praia da Lola Praia da Saudade Mais adiante a passinha da vovó E essa cidade lá no fundo é o Balneário Pissarras Vitoral Norte Catarinense E aqui pessoal é a Praia Bacia da Vovó Vamos ver aqui Do meu lado direito Tem a Praia da Saudade E lá no cantinho onde tem aquelas pedras Fica a Praia da Lola E das pedras aqui em diante Fica a Bacia da Vovó Então daqui em diante começa a Praia Bacia da Vovó Aí você deve se perguntar assim Puxa Malaguez Mas por que tem esse nome Pacia da Vovó É essa praia aqui Tá vendo Por que tem esse nome Vamos lá Porque tem uma parte que parece com uma bacia E a água fica mais calma Mais parada Por isso que tem esse nome Por isso que tem esse nome Bacia da Vovó Aqui tem as pedras onde o pessoal vem Sobe em cima A gente que vai subir em cima Dessa enorme pedra que tem aqui Onde que você consegue Avistar o mar Então Aqui onde tá meu dedo Praia da Lola Essa daqui Praia da Saudade E do lado de cá Pacia da Vovó Você pode ver Que forma tipo de umu E a água bem calminha A gente vai ali conhecer um pedacinho Dessa praia Penha Litoral Norte Catarinense Muito bom hein queridos Muito bom Vale a pena você Vir aqui Conhecer Aqui também Em Penha Tem o O famoso Beto Carreiro Norte Que é o parque Mas se você não gosta do parque Tem as praias Pra você conhecer Cidade muito boa Se você gostou do vídeo Dessas praias Que a gente conheceu No dia de hoje Deixa aqui nos comentários A sua opinião Deixa um like No canal Compartilha esse vídeo Você que não é inscrito Meu amado Se inscreva Que vem a fazer parte Aqui Do canal da família Miro Malaguês Onde nós Falamos da palavra De Deus E Deus Deixou tudo isso Pra gente Desfrutar E cuidar Né Cuidar Desse lugar tão maravilhoso Que é o planeta terra A casa que ele nos deu Então você pode fazer parte Do nosso canal Se inscreva E também tem mensagens Da palavra de Deus Pra abençoar a sua vida Qual mensagem Que eu deixo pra você hoje A mensagem Que eu deixo pra você hoje Se santifique E desfrute Daquilo que Deus Deu pra você Que é a sua vida De mais precioso Que você tem A sua vida Se cuide Cuide da sua saúde Né E busque sempre A Deus Faça suas orações Suas meditações Que é muito bom Que Deus te abençoe Até o próximo vídeo